Daí vim pro Grupo Rodeio, e daí no Grupo Rodeio, cheguei ali, o Grupo Rodeio tocava só na Grande Porto Alegre, só na região, em parceria com a Rádio Liberdade, e daí olhei a agenda assim, nossa, comparado com a do Renascença, que era lotada, o Rodeio é bem poucos bailes, e eu digo, e agora, meu Deus do céu, como é que eu vou viver da música? E aí, como é que a gente vai viver, né? Aí eu falei com o Reis, nós vendemos o que? Música, então vamos se dedicar a fazer música. Fazer música. E foi feito, daí aquele trabalho, desculpa, Carreteadas, né? Que alavancou o Rodeio, graças a Deus tem boa parte do mérito da mim e dele, né? Claro. A gente se encanzinou e começou a compor, e deu no que deu. Mas tu tinha feito uma participação num CD antes, né? Um antes, é claro, logo que a gente fez a amizade. Uma amizade ali. Aí eles, não, 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 eles já estavam terminando aquele CD do... Do Abrão Cancha. Do Abrão Cancha. E o Regis, não, não, vem cantar comigo, daí eu vim, especialmente, cantei ali, e dali já. Enraizou a amizade. Enraizou a nossa amizade. Que show, cara. E como é que ele veio pra ti, assim, vamos fazer parte do Grupo Rodeio? Não, daí, na verdade, fui eu que me ofereci. Ah, tu te atirou? Eu falei, não, veja quanto você pode me pagar aí, eu vou ir trabalhar com vocês. Mas eu achava, assim, que era como... A agenda seria como a do Renascença, né? Sim, claro. E cheguei nada a ver, daí... Aí a gente começou, daí, a começar... Um novo trabalho. Fortalecer um novo trabalho, fortalecer a agenda do Rodeio, né? E, graças a Deus, é muito certo. Mas daí, eu já tava com um filho pequeno na época, e chegou num ponto até que eu disse, Ah, vou desistir, porque o começo de... Pra você lançar um produto, hoje em dia, é... Hoje em dia, não. Naquela época, era muito mais difícil. Sim. Hoje tem internet, tem tudo. Na época, era muito mais difícil, porque a música... Tu gravava uma música, tinha que esperar um ano, dois, pra o pessoal começar a ouvir, né? Uhum. E nesse meio tempo ali, eu fui apertando a coisa pro meu lado. Apertando a gibeira. É, eu já comecei a querer desistir, daí fui pro Mato Grosso, na época. E nesse meio tempo ali, eu fui pro Mato Grosso, na época. E nesse meio tempo ali, eu fui pro Mato Grosso, na época. E nesse meio tempo ali, eu fui pro Mato Grosso e o casco. O que é isso?